E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e esse vídeo tá sendo mais um episódio do Duelo de Dragões. Hoje os escolhidos foram o Fogo de Bala e o Morte Verde. Qual dos dois ganharia se caso eles batalhassem dentro da franquia? É isso que nós vamos ver hoje aqui. Pra você que chegou agora, o intuito desse quadro é comparar as habilidades de cada um, citando suas vantagens e fraquezas. Pode-se dizer que essa série é um tipo de luta teórica pra ver quem levaria a melhor em um duelo. Espero que todos tenham entendido e antes de começar, escreve aí nos comentários qual deles você acha que seria o vencedor dessa briga. Agora sem mais enrolação, vamos começar. Logo de início, nós temos então o Fogo de Bala. Um dragão que apareceu na série Corrida Até o Limite e ficou muito conhecido por seus poderes e pelo tamanho assustador. Uma curiosidade bem legal é que o Fogo de Bala que aparece na série está na forma Asa de Titã, que é uma vantagem pra ele, afinal suas habilidades ficaram ainda mais fortes. Ele faz parte da classe Maré e, por esse motivo, é capaz de lidar muito bem com algumas situações. Basicamente, ele é capaz de nadar com extrema velocidade e consegue ficar submerso por longos períodos, podendo acabar com tudo que estiver em seu caminho. Vale ressaltar que o poder de fogo é o fator mais importante dessa espécie. Como foi mostrado, ele dispara rochas energizadas que se parecem com bolas de plasma. As rajadas assobiam enquanto passam pelo ar e, ao atingir o alvo, causam uma enorme explosão. Essa habilidade lembra um morteiro e cada rajada tem um potencial destrutivo muito grande. Pode-se dizer que esse é o seu poder principal e, durante uma batalha, o Fogo de Bala também consegue combinar sua força, utilizando seu poder de fogo juntamente com a estratégia, mostrando que, de fato, ele é um oponente muito bom e possui um conjunto altamente perigoso. Além disso, é notável uma carapaça na região de trás do corpo, capaz de suportar ataques tranquilamente. Mesmo levando consigo uma estrutura corporal robusta, esse dragão é muito flexível e sabe a hora certa de entrar em combate. Aliás, o Fogo de Bala que aparece na série carrega consigo um navio de metal preso em sua costa, sendo mais uma prova de que ele aguenta carregar objetos pesados e ainda mantém sua guarda diante dos oponentes. Caso a batalha seja corpo a corpo, seus chifres podem servir como arma, então, com certeza, o Fator Defesa não será um problema. Foi falado que ele solta na água uma espécie de alga vermelha com a intenção de cegar os inimigos, onde ganha um certo tempo para realizar um novo ataque. Com certeza, o Fogo de Bala é um bom desafiante com vários pontos positivos. Por enquanto, eu acho que ele está na frente e suas capacidades reforçam isso. Enfim, chegamos ao Morte Verde, uma criatura muito forte que apareceu somente nos jogos da franquia. Antes de começar a análise, eu queria avisar que, para entender melhor as habilidades dele, podemos compará-lo com a força da Morte Rubra, por conta do Morte Verde nunca ter sido mostrado em combate. Dessa forma, fica mais fácil de analisar as capacidades dele e, ainda por cima, temos uma noção maior dos poderes. Ficou meio confuso, mas, resumindo, nós podemos usar o Morte Rubra como exemplo, para ter uma base de como o Morte Verde iria se portar em uma briga, pois os dois fazem parte da mesma espécie e isso vai ajudar um pouco. Voltando ao dragão, temos aqui uma criatura gigante, com um poder de fogo extremamente perigoso, conseguindo dizimar frotas de navio com somente uma única rajada. A resistência dele é algo muito bom, já que o Morte Verde mora em vulcões e todo o seu corpo é simplesmente a prova de lava. Isso, de fato, é uma vantagem e, além do fogo devastador, ele usa seu próprio corpo para atacar, conseguindo efetuar mordidas e bater nos inimigos com a cauda. Um ponto positivo desse dragão são as asas, que também são a prova de fogo e, diferente do seu oponente, ele pode voar, ficando ainda mais destrutivo, afinal, o Morte Verde pode criar nuvens de fogo que explodem, acabando literalmente com tudo ao redor. Por fazer parte da classe Brasa, a chama é o seu carro-chefe, mas não podemos esquecer que ele precisa de espaço para efetuar os golpes com maestria. Seu corpo não é tão flexível e, durante o voo, o Morte Verde não consegue realizar manobras nem desviar dos inimigos. É claro que seu poder compensa isso, mas a falta de agilidade não é algo bom, ainda mais durante um confronto. Pode-se dizer que, nesse caso, ele tem algumas vantagens, mas não sabe lidar com o próprio tamanho. Porém, isso não é um problema, porque sua estrutura é bem rígida e pode receber diversos ataques com tranquilidade. Lembrando que grandes quantidades de dano não são suportadas, mas, de toda forma, isso tem que ser levado em consideração. Certamente, o Morte Verde é um predador agressivo e, por ser um dragão alfa, naturalmente já possui um poder elevado. De qualquer forma, eu acredito que as habilidades dele são bem distribuídas, dando a ele muita vantagem. Até o momento, eu acho que esse dragão é um bom desafiante e tem uma grande chance de sair vitorioso nesse duelo. Bom, pessoal, é agora que vamos ver qual dos dois possivelmente levaria a melhor em uma suposta batalha. Em todo vídeo, eu falo, e hoje não vai ser diferente, o lugar em que ocorre a luta é um fator muito importante e poderia afetar o desempenho deles durante a briga. Por exemplo, se o confronto fosse no mar, o fogo de bala sairia na frente, porém, se pensarmos bem, de qualquer forma, eles teriam que duelar na água, pois o fogo de bala não consegue voar e, consequentemente, também não pode sair andando na terra, já que não possui pernas. Então, meio que ele já vai começar a briga com mais vantagem que o Morte Verde. Porém, como eu disse, o Morte Verde pode voar e nada iria impedir ele de efetuar golpes mesmo estando no céu. É claro que o fogo de bala vai disparar suas rochas e poderia atingir os pontos críticos do seu oponente, girando nos olhos ou até mesmo na barriga, da mesma forma que o Morte Verde simplesmente atacaria ele com a calma. O mais importante agora vai ser a força dos ataques, por se tratar de dois gigantes com uma alta resistência. Eles teriam que buscar o momento certo para desferir um golpe certeiro. Vale lembrar que o fogo de bala tem o comportamento de uma baleia e isso acabaria afetando ele na disputa, pois como vimos, ao invés de brigar, esse dragão prefere atacar e depois correr. Já o Morte Verde é extremamente agressivo e não iria descansar até neutralizar o seu inimigo. Aliás, o fogo de bala fugiu do estripador submarino, que por sinal é bem mais fraco que o Morte Verde. Aí já é um ponto a se pensar, pois facilmente ele também iria tentar escapar do confronto. Mas vamos descartar essa opção e pensar como se ele fosse lutar até morrer. O Morte Verde, ao perceber que o fogo de bala não voa, tentaria passar por cima dele e morder alguma parte do seu corpo. Porém, ao analisar a situação, o fogo de bala iria se esconder no fundo do mar, voltando à superfície através de uma investida poderosa. Como os disparos não seriam tão úteis aqui, a batalha iria rolar no combate a curta distância. E assim, com muita dificuldade, eu acho que o Morte Verde ganharia, por possuir muitas vantagens em cima do fogo de bala. Afinal, a batalha duraria muito tempo e depois de algumas horas, ele ficaria cansado, enquanto o Morte Verde teria a chance de atacar de cima e recompor a sua força. Lembrando que eu acho o fogo de bala muito poderoso e com certeza ele ganharia, caso o duelo fosse contra outro dragão marinho. Porém, o Morte Verde é muito maior do que ele, além de ter uma mordida muito mais forte. Lembrando que dentro da franquia, o fogo de bala poderia ser o ganhador, mas o intuito desse vídeo é apenas comparar os dois. Então não levem o resultado a sério e coloquem aqui nos comentários qual deles você acha que ganharia em um duelo dentro desse universo. Eu vou ficando por aqui, mais uma vez eu quero deixar claro que independente do resultado desse vídeo, os dois dragões são incríveis e em uma batalha de verdade, pode ser que tanto um quanto o outro sairia vencedor. Enfim, espero que tenham gostado desse episódio e se você quer que eu continue fazendo mais conteúdos nesse estilo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. O meu Instagram vai estar aí na tela agora, para quem quiser e lá na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. Confira depois os outros vídeos do canal e não esquece de compartilhar com os amigos. Fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau!